Bom meninas, essa aqui é uma saia, então eu vou fazer aqui um biquíni nela. Ela, ela é de forro, bem grossos, dá pra você ver, não vou precisar nem colocar o forro, então vou transformar ela em um biquíni. Eu vou, já vou aproveitar aqui ó, o elástico da cintura, ok? Então o que eu vou fazer? Vou tirar ela na medida agora, né? A medida do biquíni, esse biquíni que fica ideal pra mim, né? Fica certinho, vou tirar por ele, né? Como já disse, eu vou aproveitar o elástico da cintura, que não vou precisar tirar, né? O elástico tá assim, então ó, ela espicha, então fica desse tamanho mais ou menos. Então vou tirar a medida aqui por esse biquíni. Ok? Aqui já vou cortar, eu vou alfinetar aqui ó, só pra ela não descer pra baixo, ok? Que é o tamanho certo, vou alfinetar aqui, assim. E mais ou menos aqui embaixo que eu vou cortar, né? A parte de baixo. E a parte de baixo eu vou fazer o top. Agora vem aqui, assim. Ó, a parte de baixo eu vou fazer o top. Eu já vou cortar aqui, pra vocês verem, né? Como que vai ficar. Ó. E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti